Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 17 de julho de 2019. A partir de agora tem o Nilson Araújo nesta quarta-feira, meio de semana com você, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha, tem o nosso WhatsApp para você participar. A gente coloca aqui na tela, olha aí, veja aí, é o 997-824426. Participe aqui junto com o Nilson Araújo aqui no Jornal da TV SB Notícias. Legal, né minha gente? E mandando aí fotos, imagens das reclamações da sua rua, do seu bairro, as condições aqui para o nosso WhatsApp, tá certo? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você nos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Muito bem, né? Muito bom estar com você hoje, nesta quarta-feira, trazendo para você o que é notícia. Olha, tem esse caso aqui, um acidente que ocorreu hoje pela manhã aqui na SP 135, ali na pista que liga Santa Bárbara do Oeste, a Piracicaba, próximo ao Rancho da Costela. Veja aí, é um acidente que ocorreu hoje pela manhã, sete e meia. Olha o carro, ele estava vindo aqui então, no sentido Santa Bárbara. É Piracicaba, quando a motorista perdeu o controle e capotou o veículo. Olha aí que susto, hein? A vítima não teve ferimentos, ela estava sozinha no veículo e o carro agora foi recolhido pelo guincho, pois não tinha condições de rodagem. Um susto tremendo nesta, essa moça passou hoje pela manhã e olha aí, hein? Ela me disse que ia trazer a filha dela, a filhinha dela, junto com ela. Só que a mãe, né? O pai falou, não, deixa aí porque está frio hoje pela manhã e o carro capotou, né? E ela levou esse susto. Ela perdeu o controle, né? Perdeu o controle ali. É, essa rodovia também que tem de buraco ali, é brincadeira, hein? O que tem de buraco nessa rodovia que liga ao bairro Cruzeiro do Sul é estar de brincadeira, né, gente? Como se não bastasse já a ponte que demorou mais de seis meses pra ser consertada ali no Cruzeiro do Sul. Agora, é, o DR tem que dar assistência, né? Tem que dar assistência, tem que dar aí, olha, assistência a esses motoristas, condições pra esses motoristas que passam ali pra irem para os condomínios de chacras, né? Pra Piracicaba. Agora, veja aí, então, essa moça aí levou esse susto hoje pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, ainda bem que não aconteceu nada com ela. Olha aí, então, agora a gente vai com reclamações, é isso? Tem reclamação também aqui do terminal. Essa reclamação já é das antigas. O que que acontece? Você chega lá no terminal urbano pra pegar o ônibus, tomar o ônibus lá, né? Pessoal, agora tá de boa, porque os alunos estão de férias, né? A criançada tá em casa, mas horário de pico, de manhã e ainda mais, à tarde, o que tem de gente que fica em pé no terminal aqui de Santa Bárbara do Oeste pra esperar o coletivo, é brincadeira. Tá bonito, tá legal, né? Olha aí, terminal novo, mas esquecendo dos bancos. A gente vai colocar imagens agora, olha, vamos mostrar lá. Olha aí, ó. Tá vendo só? Olha lá, tem algumas pessoas ali em pé, né? Olha aí, ó. Agora vamos mostrar essa outra imagem. O banco ali, ó, vazio, né? Você vê que tem um espaço lá no fundo, tem uma lixeira lá, tá vendo? Ó, de lá até aqui dá pra pegar e colocar um número maior de bancos, mas ali tem um banco com três assentos. Tem cabimento por um terminal grande, né? Desse porte. Agora tem as pessoas que destroem os assentos, né? Tem... A gente sabe que tem os vândalos, que infelizmente são pessoas que não cuidam aí do patrimônio público e se destruir o patrimônio público. É crime, né? Por sinal, é crime. Mas eu contei lá, eu contei, não tem... Não tem mais do que 24 assentos, viu? Não tem mais do que 24 assentos. Então a gente pede pra que a Secretaria de Meio de Transportes possa tomar frente dessa situação. Tem mulheres grávidas que ficam em pé, pessoas, é... da... né? Da terceira idade. Você quando sai do seu trabalho, né? À tarde, chega lá no terminal, quer sentar, tá cansado. Aí você chega lá, não tem lugar. Então a gente tá cobrando aí por parte do poder público uma melhoria nas condições ali do número de assentos aqui no terminal de Santa Bárbara do Oeste. Olha, você que acompanha aqui pelo nosso portal SB Notícias no Facebook, participe aqui junto com a gente interagindo sempre, mandando aí fotos, imagens. Se tem um acontecimento aí no seu bairro, entre em contato conosco. Agradecer por demais o carinho aqui, né? Você que tá sempre junto conosco. Pessoal que encontra na rua, né? Ontem fui num supermercado aí, né? O balconista lá falou Oi, eu acompanho você hoje. É, né? Acompanho hoje e sempre, né? Todos os dias lá na TV. Perguntei pra eles, você acompanha por qual canal? Pelo Facebook? Pelo YouTube? Ele falou, ah, acompanha pelo YouTube. É, foi o pessoal lá que hoje, a gente pegando lá, né? As informações na delegacia aqui do município, pessoal abordando, falando. Ô, Nilson Araújo, olha, a gente acompanha você lá sempre. Muito obrigado. Se é sucesso aqui o nosso jornal da TV SB Notícias, é graças a você. Olha, a delegacia seccional de Limeira informou ontem que vai abrir, ou, né, que abriu já um inquérito novo pra apurar supostos abusos sexuais de padres da diocese de Piracicaba. Os alvos são os sacerdotes Felipe de Moraes Negro, que foi afastado da igreja no dia 31 de maio deste ano, e Carlos Alberto da Rocha, que é reitor da Basília de Nossa Senhora, do patrocínio em Araras. A apuração contra o Felipe Negro e Carlos Alberto da Rocha foi iniciada, segundo a Polícia Civil, depois daquela reportagem lá na... Foi na revista Veja, é isso, né? Na revista Veja, no dia 12 de julho. Recentemente, a publicação apresentou relatos de supostas vítimas de abusos contra os dois aí, né? Os dois estariam envolvidos. Como se não bastasse já, né, o... O padre de americano aqui, né, da... É, falar pra você, né, é uma ação. O nosso país tem que ser redescoberto de novo, né? Voltar em 1499. Tem recadinho aqui? Deixa eu mandar um alô pra você que tá nos acompanhando aqui agora, no nosso portal, no nosso canal aqui, ó. É, a Lu Inácio Romeira, olha aí, parabéns, Nilson, parabéns. É meu aniversário hoje? Não, né? É você agradecendo aqui, ó, a Lu Romeira. Nilson, parabéns pelo seu programa, vejo aqui, acompanho no YouTube. Então tá aí, ó. O povo mesmo que destrói tudo, é o caso dos assentos, né, lá do terminal, a Rose Nunes. É, o povo destrói, né, Rose? Destrói, como eu disse aqui, infelizmente tem pessoas que acabam destruindo aí o patrimônio público, né? Porque os bancos são nossos, são nossos. É você que tem que cuidar. Só que, infelizmente, também tem que ter fiscalização por parte aí do poder público também, para punir essas pessoas que fazem práticas como essa. E que tá faltando assento lá, tá, né? Bom dia, isso aí mesmo. Tem que ser banco de cimento. Banco de cimento. Belo detalhe aqui, porque os bancos que estão lá, eu sou magrinho, né, produção? Veja só. Eu sou... Até que dei uma engordadinha, mas... Se eu sentar lá, aquele banco, né, os bancos que estão lá, tem como voltar as imagens lá daquele banco lá que nós mostramos? Ó, põe essa imagem. Ó lá, tá vendo só? Se eu sentar nesse banco aí, o Nilson Araújo vai pra baixo. São fracos, né, frágeis. Então tá aí o comentário aqui da... 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 Da nossa internauta, da Maria dos Santos. É, olha aí. A Inês Risso. Olá, bom dia, Nilson. Sucesso. A Fernanda Soares. Bom dia. Olha aí. Tá de parabéns aí o jornal. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha. Pode levar lá. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso portal, tá bom? Interaja aqui junto com a gente. Mande aqui fotos, imagens aqui através do nosso WhatsApp. Acabou o jornal? Ah, mas já tô com saudade, né, produção? Já tô com saudade. Beijo carinhoso. Até amanhã. Tchau. Tchau.